Rótaro de Nova Descoberta tem como maestro o professor Eriton. Etapa final da primeira Copa Recife de Bandas Escolares. Banda de percussão Rótaro de Nova Descoberta. Em julgamento. Banda de percussão Rótaro de Nova Descoberta. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Convidamos o maestro para receber o certificado de participação das mãos do senhor José Nildo Domingos, coordenador administrativo do NAC CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL